Fá, Sol A pentatônica, a gente vai tirar a nota Fá e a nota Si Vai ser apenas Lá, Dó Esse desenho é um desenho mais chatinho assim Pro Dó, um tom, certinho Do Dó pro Ré, um tom, do Ré pro Mi, um tom, do Mi pro Fá, meio tom Do Si pro Dó, band de meio tom A sexta, vamos chamar de sexta maior O Si, vamos chamar de sétima maior A sexta, vamos chamar de sétima maior